Vai ser liberado na tarde de hoje o trecho da SC-108, onde houve o deslizamento lá no dia 18 de fevereiro de 2019, aqui onde nós estamos neste momento na Vila Freitas, em Guaramirim. De acordo com o secretário da Defesa Civil, o senhor João Batista Júnior, que está acompanhando essas obras, faltam apenas as instalações dos três postes que vão garantir uma boa iluminação aqui, e, por consequência, segurança nesse local, que é uma das principais preocupações. Essa pista aqui, onde nós estamos, vai ser utilizada pelos carros que vão subir ao longo dessa rodovia. Já aquela que foi construída logo mais ao lado dela, os veículos vão descer no sentido contrário. Apenas para dar mais uma palavrinha aqui, o senhor João Batista Júnior, que é o secretário da Defesa Civil, mais uma vez aqui, conversando com a gente. A liberação acontece hoje, né? A liberação acontece hoje. Nós estamos agora com o pessoal da Celeste finalizando a questão da iluminação. Tiveram que alguns postes ser deslocados. Também a questão da iluminação pública já está encaminhada. E o pessoal do CINFRA está vendo a sinalização. Conseguimos, nesse momento, o fator de segurança que permitiu, então, essa liberação de maneira precária, mas com segurança. Muito obrigado. A conclusão dessa obra está prevista para o final do mês de março deste ano. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.